Aos sons muito entusiasmantes de uma moto que acaba de passar no Rio de Janeiro, perto da casa do professor César Reis. Bom, a gente ainda tem dois minutos para começar a nossa transmissão no horário, mas eu aproveito aqui para convidar as pessoas que estão entrando ao canal Spirit Reflections para a nossa série de conversas ao redor da fogueira. Um momento onde a gente volta para aquela ancestralidade de estar como crianças, olhando para o céu, imaginando com encantamento a beleza do Criador e procurando entender através de uma reunião na comunidade, acendendo um fogo que purifica, um fogo que aquece, um fogo que ilumina e que promove uma troca de ideias, de amizades e de sementes aí que são jogadas no intelecto, no coração de todas as pessoas da comunidade e como a gente tem a bênção da tecnologia hoje e por mal, por bem ou por mal, a gente está na quarentena, vamos aproveitar a tecnologia e convidar as pessoas dos quatro cantos do mundo que possam compartilhar dos seus ensinamentos, da sua sabedoria, da sua jornada espiritual acima de tudo. Como o canal fala, a gente convida pessoas para compartilharem a sua jornada espiritual, as ferramentas que elas encontraram durante o seu caminho, por onde percorreram, como elas utilizaram essas ferramentas espirituais e como estas ferramentas moldaram a pessoa que elas são hoje e o trabalho que elas desempenharam durante o caminho. Então, com essas palavras de prefácio, meu cálice se transborda de alegria, de profunda gratidão aqui de poder convidar querido amigo e a nossa moto do entusiasmo aí no momento certo, como um bom maestro ela entra, querido professor César Soares dos Reis do Rio de Janeiro, professor, recebo o nosso abraço aqui a longa distância, carinhoso e fraterno, muito bem-vindo. Fico muito agradecido. E o professor César Reis tem uma biografia muito pequena pequena que ele compartilhou comigo e a gente vai conseguir dissecar outras camadas durante o nosso bate-papo, mas o professor César Reis hoje ele é um militar aposentado, professor aposentado, aprendiz do espiritismo. Mas tem muito mais do que isso, a gente vai descobrir hoje. Uma das coisas que a gente vai falar é da conexão muito cara que ele tem no coração com Fabiano de Cristo e o livro que ele publicou sobre a vida e obra de Fabiano de Cristo chamado Mergulhando no Mar de Amor. Professor, a palavra está contigo. Conte para nós um pouquinho da sua jornada nessa vida, como que o senhor chegou ao espiritismo, nos leve para o passado. Oh, meu amigo, isso não tem muita importância, mas, na verdade, eu fiquei órfão muito cedo e eu tive o privilégio de ser educado pelo meu avô. Meu avô já era espírita e eu me lembro aos domingos de manhã ele disse assim vamos agora engraxar os sapatos. Nós íamos lá para o fundo da casa e ele simplesmente juntava os sapatos dele que ele trabalhava ao longo da semana enquanto engraxava os sapatos e ele me contava as histórias do evangelho segundo o espiritismo. Me evangelizava, desde pequenininho. Assim, logo que nós aprendemos a ler e a escrever, foi na casa dele que isso aconteceu, nós tivemos acesso aos primeiros livros da doutrina espírita. Eu me lembro que eu estava com 15 anos já tinha lido toda a codificação. Que maravilha. A orientação dele. Também tive a sorte de estudar no colégio fazendo o ensino médio, high school. High school. Em que havia um grupo espírita lá dentro da escola. Era no Ceará que eu estudava. Era uma escola preparatória de cadetes lá. Hoje chama-se colégio militar. E lá aconteceu um fato interessantíssimo. As reuniões eram aos sábados no gabinete de física. O professor de física era espírita. Em determinado sábado daquele, o professor de trigonometria, naquela época havia os catedráticos. Chegou lá com um senhor magrinho. Disse esse aqui, ele é um médium chamado Peixotinho. Peixotinho. Peixotinho era um médium de efeitos físicos. Ele era cearense. E estava de férias por lá porque ele servia ao exército como sargento em Macaé, no estado do Rio. Mas estava de férias e ele foi à nossa reunião. Eu fiquei espantado. Eu tinha 15 anos, falei, né? Fiquei espantado porque ele logo sentou-se numa cadeira preguiçosa e daqui a pouco ele dormiu. Dormiu na frente de nós todos. Só que começou a sair dele ectoplasma. Foi a minha primeira experiência com essas coisas, né? Meio estranhas. Isso foi no sábado à noite, na escola. Foi no sábado à tarde na escola preparatória de Fortaleza, no Ceará. E aí o nosso ectoplasma parecia um algodão doce, né? E aquele ia vibrando, vibrando, ia formando aos poucos uma figura. A primeira figura que formou-se foi uma freirinha, uma irmã de caridade. E ela aproximou-se de mim e falou, olha, eu gosto muito de você. Eu fiquei todo bobo, né? Tinha 15 anos. Só que ela disse isso para todo mundo. Só que no final ela disse assim, eu vou te dar um presente. Mas ela estava já se despedindo, aproximando-se do médium. Isso na frente de nós todos, a luz clara do dia. Era, como disse, na parte da tarde, não estava escuro. Que geralmente essas reuniões de materialização são escuras. São escuras. Ele era um médium fantástico. Mas então, quando ela ia se despedindo, ela esqueceu do meu presente, né? Pensei. Nessa hora, eu senti uma coisa na minha mão. Era uma rosa. Ela transportou uma rosa lá do jardim, do lado de fora, e ela refez a rota na minha mão. Na mão do senhor. Uau! Olha, um fenômeno dessa natureza. Aos 15 anos de idade, eu tinha que ser espírita. com certeza, né? O chamado não poderia ser mais categórico, né? Pois é, a partir daí a doutrina espírita realmente entrou definitivamente na nossa vida, né? Eu tive o privilégio de conhecer muito, muito, muito cedo o pessoal do Lar Fabiano de Cristo, o coronel Hollenberg e o professor Pastorino, né? Sim. Que eram os dirigentes da época do Lar Fabiano, que eram pessoas maravilhosas. O pastorino era um gênio. Pois é, professor. Leva a gente naquela época que parece que foi em 1958, né? Década de 50. Conta pra gente um pouco dos bastidores por trás dessa formação do Lar Fabiano. Na verdade, o professor Pastorino tinha um apartamento, era uma biblioteca aqui no centro do Rio de Janeiro, na Rua 7 de Setembro. Nesse apartamento havia pelo menos uns 15 mil volumes, tá? Tinha livro até junto do vaso sanitário, pra ter uma ideia. Era muito livro. e era tudo livro sobre filosofia, religiões comparadas, em vários idiomas, que ele falava 13 idiomas. 13. Ele era também um poeta e compositor de música clássica. Poeta e compositor, exatamente. Maravilhoso. Um gênio. Mas, então, ele fazia uma reunião às quintas-feiras, à tarde, onde se ensinava o Evangelho. Aquele livro dele, Sabedoria do Evangelho, na verdade, era fruto dessas reuniões. Ele estudava o Evangelho, quase que palavra por palavra, e sabia tudo do Evangelho. o significado daquilo naquele tempo, naquele local, o sentido de cada... Por que Jesus falou aquilo? E era uma coisa maravilhosa. O Chico Xavier, quando vinha ao Rio de Janeiro, participava dessas reuniões. O Osvaldo Franco, quando vinha ao Rio de Janeiro, participava dessas reuniões. O Jorge André, os grandes nomes do Espiritismo, participavam da reunião dele. E isso era um grupo que chamava... Qual era? Tinha um nome? Tinha um nome esse grupo? Era o Grupo de Estudos Espíritos. Espíritos. Era esse primeiro nome. Grupo de Estudos Espíritos. Depois passou a ser o Grupo de Sabedoria. Sabedoria. Mas era, inicialmente, Grupo de Estudos Espíritos. Isso era, olha, no ano de 1957, mais ou menos assim, aproximando o final do ano, numa dessas reuniões, o ambiente espiritual era muito, muito avançado, muito evoluído, muito bonito. Era uma vibração incrível. Mas aí, a espiritualidade manifestou-se. E eles fizeram uma pergunta, dizendo assim, vocês estão pensando que o evangelho é meramente para diletantismo cultural? Diletantismo cultural. E eles me responderam, evangelho vivido é caridade aplicada. Isso não diz nada ao coração de vocês? E aí, o pastorino disse, olha, temos que colocar uma carapuça. Nós estamos só estudando, estudando, não fazemos nada. É o tal do, não é diletantismo cultural apenas, não é isso? Eu até coloquei esse comentário, evangelho vivido, a caridade aplicada. Eu coloquei aqui no... A espiritualidade colocou isso. Então, em dezembro de 1957, ele faz circular um documento, convidando pessoas de boa vontade para fundar uma instituição que servisse aos mais necessitados. estava atendendo a essa orientação do mundo maior. E quando chegou no dia 8 de janeiro de 1958, 54 pessoas reuniram-se, lá nesse apartamento de biblioteca, para a fundação da instituição. E aí veio aquela questão de considerarem a Assembleia Geral, aprovaram o estatuto, e ele, então, muito contente, veja o pastorino, muito contente, olha, hoje é o dia 8 de janeiro, é o aniversário de Fabiano de Cristo. Vamos colocar na instituição o nome de lá, Fabiano de Cristo? Aí todo mundo aplaudiu, foi por unanimidade. Mas o interessante é, que o Fabiano de Cristo não é de 8 de janeiro, é de 8 de fevereiro. Olha só! Mas ele estava ali do lado. Aí você dá o Fabiano de Cristo. Não tem a menor importância. E a partir daí, o trabalho todo começou. O grande nome dos primórdios do Analfabeto de Cristo foi o coronel Jaime Hollenberg de Lima, que era uma criatura fantástica. Para você ter uma ideia, Hollenberg, ele era nordestino, sergipano. Ele entrou para o exército lá em Sergipe, semi-analfabeto. Frequentou aquela chamada escola regimental, a escola que tinha no quartel, antigamente, lá ensinou a ler, escrever as primeiras contas, etc. E era uma pessoa muito dedicada, muito inteligente, era de origem muito pobre, muito pai dele era barqueiro. Eles atravessavam as pessoas no Rio, no Rio Sergipe, de um lado para o outro, e ganhavam a vida fazendo isso. Então, Hollenberg, entra para o exército, ele era forte, acostumado a remar, era forte, sacudido, e ele conseguiu muita coisa na sua vida militar. Mas, ao mesmo tempo, como era muito inteligente, ele fez aqueles chamados cursos de madureza que havia antigamente, em que o antigo ginásio ele fazia lá em um ano e meio, depois o ensino médio, ele fazia mais um ano e meio. E assim ele foi ganhando tempo e conseguiu concluir esses cursos preparatórios. Era sargento, servia aqui em São Paulo. e ali ele estava no limite da idade quando pôde fazer concurso para a escola de oficiais. É um caso raro de alguém que entra quase analfabeto no exército e consegue chegar, ele chegou a coronel do exército. Incrível, incrível. Você vê que homem. Mas, além disso, além dessa garra, dessa força, dessa inteligência, dessa disposição, era um homem boníssimo. Ele tinha uma formação inicial evangélica, mas lá na cidade de São Paulo, onde ele vivia, ele conheceu uma moça que era espírita e acabou entrando para a família dela, casou-se com ela, dona Elza, Elza de Siqueira Lima, casou-se com ela e aderiu à doutrina espírita e transformou-se em um dos grandes espíritas do Brasil. Pois esse homem, que era um grande administrador, tomou na mão a questão do Lar Fabiano de Cristo e criou alguma coisa para sustentar o Lar Fabiano de Cristo. Nós não queríamos estar pedindo dinheiro a todo mundo. Então, ele criou uma organização, chamava-se Capema, inicialmente, que era a Caixa de Pecúrio Mauá, que vendia esses planos de previdência e reservava uma paga. Isso existe até hoje. Até hoje, né? 13,3% da arrecadação é para o Lar Fabiano de Cristo. Isso é estatutário. Maravilha. Entendeu? Você tem uma ideia, só nesses últimos cinco anos, o Lar Fabiano de Cristo já recebeu cerca de 200 milhões de reais. E chegou a ser uma das maiores obras assistenciais de caridade no Brasil, né, professor? E é uma das maiores obras de caridade do país. Eu coloquei o website aqui para os nossos telespectadores, ouvintes, acessarem o link do Lar Fabiano de Cristo para lerem a respeito da organização. Isso. Nesse link está toda a estrutura que foi trabalhar. isso é muito importante. Nós temos um livretinho chamado A Espiritualidade e a obra de Fabiano. Sim. Eu tive a chance de ler esse livro. O senhor me deu uma cópia muito linda. Isso. Isso aí. São mensagens, né, que vêm sobretudo através do Dr. Bezerra, né, de muitas outras entidades. E ali aparece toda a estrutura, tanto da parte negocial, você viu o livro, né, como também da parte assistencial. Nós ficamos espantados na medida em que a legislação do serviço social se alterou aqui no Brasil, ficamos espantados porque ela caminhou na direção daquilo que o Lar Fabiano fazia. Já estava escrito que o Chico Xavier que psicografou aquele material, né? Exatamente. Chico e Divaldo foram principalmente eles dois. Pois é, professor. Uma das coisas que mais me impressionou, olhando agora num ponto de vista, assim, fora do Brasil, é ver o quão avançado de vanguarda essa gestão assistencial de caridade também vinculada com algo que trazia recursos que pudesse fomentar o sustento mais perene e tão vinculada ao amparo da espiritualidade porque vocês organizavam uma reunião de mediúnica de orientação todas as segundas-feiras ao meio-dia, né? É verdade. Isso é uma coisa delícia, mano. Qual empresa multinacional do mundo hoje que tem esse tipo de contato tão íntimo com a espiritualidade, amiga, para pedir orientação, assim, de maneira tão ostensiva, né? E lá no prédio onde funciona hoje é a sede da instituição, em todos os andares existe sempre uma reunião de orações todos os dias. Que coisa linda. Quer dizer, na verdade, esse trabalho é indissociável. Você está no mundo dos homens, você tem que operar no mundo dos homens para fazer as coisas de Deus. Exatamente. As coisas do bem. Exato. E é um mundo tão sofrito, tão necessitado, né? Quando você vê essas criaturas, verdadeiros filhos do Calvário, né? Sofrem muito. E é preciso botar recursos, educar essas pessoas. O Bolar Fabiano tem esse tópico, né? Assistir é educar. E educar é orientar na direção do bem. Essa é a proposta. São unidades, unidades completas no Brasil inteiro, né? Em todos os estados e federação. Nós temos pelo menos uma unidade em todos os estados, né? O atendimento hoje atende a cerca de 40 mil pessoas todos os dias. Então, é desde educação, alimentação, saúde, completo, né? As famílias, a família quando chega, ela faz uma entrevista e a gente verifica quais são as causas que geram a necessidade dessas famílias. Geralmente são causas de ordem material, que é fome, né? Dinheiro, dinheiro, né? Causa de ordem social, né? Causa de ordem moral e causa de ordem espiritual. Então, nós fazíamos uma programação para atender a todas essas... acabar com essas causas. Porque acabando com as causas, o problema acaba desaparecendo. O atendimento médio leva-se cerca de cinco anos cada família. E a partir desses cinco anos, as famílias estão em condições de exercer a sua cidadania. De dignidade. De trabalhar, vão se sustentar, não vão ficar ganhando cestas de alimento a vida inteira. Porque a melhor coisa do mundo é você ser capaz de se sustentar. Com certeza. Resgatar dignidade. É isso que o Lar Fabiano faz. Ajuda as pessoas a se tornarem capazes de ser autossustentadas. E nesse livreto que o Chico Xavier e o Divaldo psicografaram, mostrando as orientações da espiritualidade do futuro, né? Do Lar Fabiano. Eu fiquei impressionado de ver a gleba de espíritos que vieram de várias partes do planeta que começaram a reencarnar no Brasil para serem convidados a exercer esse trabalho, né? Como que foi tudo tão bem orquestrado décadas e décadas anteriores. E esse é o trabalho de Fabiano de Cristo, né? Que foi tratar de amealhar esses recursos, trazer essas criaturas para que elas pudessem se integrar nesse trabalho, que realmente o trabalho é muito interessante. Você sabe que houve uma época em que nós fizemos parte de um conselho da comunidade solidária aqui no Brasil, junto à presidência da república, né? E nós fomos levados pela primeira dama do país na época, né? Para falar em vários países do mundo a respeito do nosso programa, que era considerado um programa padrão para o mundo, né? Ela sim o considerava. Nós tivemos a belíssima oportunidade de levar essa programação na Unesco, né? Maravilha. E, enfim, isso está disponibilizado até hoje para quem quiser utilizar, porque é um modelo muito importante de ação social no país. Para ser facilmente replicado e aplicado e adaptado, né? É verdade. É isso mesmo. Professor, vamos mergulhar no mar de amor, que é o frádio Fabiano de Cristo. Conta um pouquinho para a gente dele. Pois é, o Fabiano de Cristo, ele era português. O nome dele era João Barbosa. Ele nasceu em 1676 numa cidadezinha, numa vilazinha lá no Alto de Portugal, quase na Espanha, chamada Soengas, né? Muito, muito, muito próximo da Espanha. Ele tinha cinco irmãs e ele era o único filho homem da família. Quando ele nasceu, as esperanças da família ficaram muito... Naquela época, as mulheres tinham uma função muito subalterna, né? Então, nascer o filho homem era a grande esperança da família, porque até no passado a família foi... desfrutou de algum recurso, algumas possibilidades, e o pai dele achava que ele seria a criatura que ia refazer aquela grandeza anterior da família. E ele realmente era muito inteligente, aprendeu a ler com o pároco, aprendeu a escrever as primeiras contas. Depois foi trabalhar na cidade do Porto, onde ele fazia anotações. A cidade do Porto tinha muito movimento naquela época, né? O vinho... Era uma época áurea do Império Português, né? Se não me falha a memória histórica aqui, 1600, final do século XVII, né? Na verdade, naquela época, Portugal estava tendo alguma dificuldade. Já estava em declínio um pouco. Já estava em declínio, porque a grande riqueza de Portugal vinha do Brasil, que era o açúcar. Em 1654, os holandeses foram expulsos do Brasil e foram para a Guiana, né? Suriname hoje. E ali eles dominavam a tecnologia do açúcar. Eles começaram a vender o açúcar na Europa, fazendo muita concorrência a Portugal. E aí a economia portuguesa desabou. Então, eles estavam muito interessados porque no Brasil se descobriu o ouro, né? No final desse século XVII, no século XVIII, se descobriu o ouro nas Minas Gerais, não é isso? Então, Portugal estimulou as pessoas para virem explorar o ouro que ela cobrava ao quinto, né? 20% de tributação, né? E aí muitos aventureiros vieram para o Brasil e a coleta do ouro era uma coisa fantástica. Havia ouro que dava, assim, na beira da terra, né? Bateando ouro, né? No rio. Ou então tinha que escavar para encontrar. Mas era muito ouro que havia, uma grande quantidade. Portugal estava feliz com isso. E foi quando o Fabiano, no caso João Barbosa, era o nome dele ainda, né? Ele trabalhava na cidade do Porto sobre essas coisas. E aí eles montaram uma pequena organização e ele veio para o Brasil junto com mais dois primos, né? Para explorar aqui esse comércio de vender para o pessoal das minas, das catas, das vasqueiras, vender embutidos, vender queijos, vender vinhos. Porque as pessoas, as pessoas iam para cavar o ouro e elas morriam de fome. Às vezes, com o ouro na mão, morriam de fome. Não tinha sustento nenhum ali. Não tinha nada, né? E aí no Brasil não se produzia nada nessa época, né? Ele então vem para o Rio de Janeiro, né? E depois se fixou na cidade de Paraty, né? Dali ele trazia de Portugal esses insumos, né? Colocava no lombo de burro, subia a serra, saia lá no Vale do Paraíba e ali, pela altura de Lorena, Guaratinguetá, ele começava a subir a Serra da Mantiqueira. Era ali que estavam sendo achados as primeiras veias de ouro. Ele chegou ao Brasil em 1704. Já estava com 20, 26 anos, aproximadamente. 28 anos, né? Em 1704. Ele começou a trabalhar com as mulas, né? Subindo e descendo as montanhas e trocando. Era um escâmbulo, era a troca. Ele trocava as coisas que ele levava de Portugal, as linguiças, os paios, né? E esses embutidos todos, e vinhos, e queijos, etc. Trocava roupa, couro, né? Tecido. Trocava isso por ouro, né? Por isso, ele ficou rico rapidamente. Mas ele também ficou desesperado. Porque o ambiente das minas, das casas, das faisqueiras, é um ambiente terrível. É a escravidão do negro, escravidão do índio, prostituição, delinquência, roubo, né? Doença, imagina. Era uma coisa terrível, terrível, terrível. E ele perguntava sempre assim, será que é isso que eu quero para a minha vida? Esse ouro que eu tenho não está marcado com a tragédia dessas pessoas? E um dia ele foi ao Rio de Janeiro, para pegar um carregamento de um navio que tinha quebrado por lá. E ele lá conheceu o Convento de Santo Antônio. Ah, então o convento já existia na época. Já existia, né? Não é o que existe atualmente, mas era o da época, né? Esse convento já existia há um bocado de tempo ali. E ali era a sede da província, né? Província religiosa dos franciscanos. Dos franciscanos, ok. Ele conheceu, ele conheceu ali a vida dos franciscanos. E ele ficou maravilhado, aquela simplicidade, né? Aquela modéstia. E aí ele desejou ardentemente entrar, ser um franciscano. Por isso, ele teve que pegar toda a sua fortuna, deu para os pobres, deu para a igreja, mandou uma parte lá para Portugal, para a família dele. Se desfez de tudo, se desfez de tudo, né? E se apresentou em Angla dos Reis, o Convento de São Bernardino de Siena. Passou lá um ano fazendo o chamado noviciado. E nessas coisas, ele não era um freio no sentido profundo. Ele era um irmão leigo, porque ele não tinha estudos suficientes para isso. Entendi. Então, os irmãos leigos exerciam as tarefas mais modestas, limpeza, faxina, arrumação. Era isso que ele fazia. Além disso, nos tempos que ele andava no meio da serra, ele tinha um guia índio. E ele aprendeu com índio o segredo das plantas, das ervas. Ele fazia xaropes, ungüentos, cataplasmas. Lá nos fundos do convento, tinha uma pequena fonte de água límpida. Todos os dias de manhã, ele ia lá e colhia aquela fonte, colhia da fonte aquela água numa moringa. Essa moringa existe até hoje. É mesmo. No convento de Santo Antônio, aqui no centro do Rio de Janeiro. Essa moringa existe até hoje. Os copinhos que ele usava também existem até hoje. Uau! São guardados ali, interessante. É ali no Largo da Carioca, aqui no centro do Rio de Janeiro. Sim. Então, os médicos diziam assim, os nossos remédios não curam, mas as agunhas do Fabiano, há essas curam. Na verdade, quando ele fez o noviciado, ele mudou o nome. Deixou de ser João Barbosa, passou a ser Fabiano. E a capacidade dele de tal ordem, a ligação dele de tal ordem, passou a ser Fabiano de Cristo. De Cristo. Foi por isso que ele adotou esse nome. Quer dizer, ele juntou a sabedoria da natureza através do conhecimento do índio, junto com a sua própria fé e devoção, e a água ficou ali meio que fluidificada com as ervas. É um remédio bom, meu. Sem contraindicação. Além disso, você sabe que ele não era um homem. Depois de algum tempo, ele passou a ser menos saudável. Em 1716, ele fez uma cirurgia no joelho. Naquela época, não tinha anestesia. Anestesia, não. Então, foi uma coisa... Ele ficou manquitolando de uma perna. Ele tinha as duas pernas muito inchadas, sabe? Sofria de uma espécie de uma elefantise, uma doença que as pernas ficam muito inchadas. Ele tinha um pouco de corcova. Mas nada disso era obstáculo. Ele servia o dia inteiro lá no Convento Santo Antônio. Ele começou como porteiro. Depois, ele passou a ser um auxiliar de enfermagem. Ele dormia na enfermaria para cuidar dia e noite dos doentes. Naquela época, no Rio de Janeiro, tinha a Santa Casa de Misericórdia. E o outro único lugar que atendia os doentes era lá no convento. Quer dizer, não existiam hospitais? Não tinha hospital. Só o da Santa Casa de Misericórdia, que era bem pequeno nessa época. Então, ele era um cuidador, o tempo todo cuidando. Ele fazia os xaropes, os encorrentes, as cataplas, as aguinhas, e isso curava as pessoas. Não contente com isso, no final do dia, ele colhia lá do fundo quintal, ele plantava as ervas dele, mas plantava também alface, plantava cenoura, plantava essas coisas. E, no final do dia, ele juntava tudo isso, com as aguinhas, com os remédios, e ele ia visitar os miseráveis nas favelas do Rio de Janeiro. Que lindo! E já tinha favela naquela época. As pessoas que moravam nas alturas do Rio, eram os descamisados, eram os corajidos, os escravos, os miseráveis de toda hora. Ele ia lá e cuidava. Um fato interessante, que pouca gente sabe, ele tinha uma voz muito bonita, ele gostava de cantar as canções lá de Soengas. Então, ele juntava as pessoas, ele ia levar esses produtos, e depois, vamos brincar, vamos cantar, ele cantava com as crianças. As crianças adoravam o Fabiano. Adoravam o Fabiano. Você sabe, quando ele desencarnou, a fila lá no Convênio Santo Antônio não terminava, a fila não acabava. Todo mundo queria ir lá e as pessoas iam tirando pedacinho da roupa dele. tiveram que botar a roupa nele três vezes. É mesmo? É mesmo? O pessoal queria levar uma lembrancinha para casa. Uma lembrancinha do Fabiano de Cristo. Era essa criatura, o Fabiano, esse inferno extraordinário. Na verdade, segundo nos foi informado, ele é a reencarnação do sujeito Anchieta. Sabe que Anchieta veio para o Brasil nos primórdios, junto com o Anel da Nóbrega. E Anchieta fazia a evangelização, sobretudo aqui do estado do Rio, ali por lá de Cabo Frio. Depois ele foi subindo em direção ao Espírito Santo até uma cidade chamada Anchieta, lá no Espírito Santo. Então José de Anchieta volta um século mais tarde como o Fabiano de Cristo. Exatamente. Voltou como o Fabiano de Cristo. E os benfeitores diziam assim, porque o José de Anchieta era um poeta. E ele gostava de escrever poemas na areia. Fazia aquele poema de Maria, escrevia na areia. Então os benfeitores anteriormente vieste ao Brasil para escrever poemas na areia. Agora retornam para escrever um poema no coração dos homens. Que lindo. Foi o trabalho que ele fez. Que lindo. Fabiano de Cristo. E ativamente ele se mantém conectado no plano espiritual às obras. Consta hoje que ele é talvez um dirigente dessa cidade chamada Nosso Lar. Consta, né? Aqui o André Luiz faz tão bem. e descreve tão bem. Isso aí. Como é que foi esse contato com o Fabiano através do livro que o senhor publicou da história dele chamado Mergulhando no Mar de Amor? Pois é. Você sabe que nós começamos a ter assim umas espécies, uns flashes, né? É como se alguém estivesse tirando alguma fotografia e eu sabia que essas fotografias estavam colocadas dentro de mim. O que eu ia fazer com elas eu não sabia nem sabia do que se tratava, né? Mas o senhor tinha uma história de mediunidade ostensiva durante seus anos no Espiritismo? Sim, eu pratiquei bastante a mediunidade fazia muita psicografia de vez em quando alguma coisa de evidência alguma coisa de ouvir, né? Perfeito. E essas coisas aconteceram aconteceram muito na nossa vida, né? Mas um dia me deu uma vontade grande de escrever eu comecei a escrever o título era O Tropeiro que não é nem o primeiro capítulo do livro eu não sabia que eu estava escrevendo a vida do Fabiano de Cristo Então a primeira imagem que aparece era um jovem, né? Subindo a Serra da Mantiqueira um calor terrível as três mulas muita dificuldade aí ele acha uma mina d'água a água vai caindo na pedra ele então tira a roupa e fica só com aquele cuecão que usava antigamente ele tira os sapatos com aquelas botas e ele se joga naquela água fresca e as mulas também entram e tudo ele bebe água e tudo a primeira visão que eu tiro e ali depois que ele se descedenta e fica mais calmo mais tranquilo ele começa a ter saudade de casa e eu sigo o pensamento dele e vou lá para Soengras aí começa a perceber como é que era a vida dele lá em Soengras o menino o menino que cuidava das ovelhas o menino que sentia o cheiro do pão que a mãe dele sentia tudo isso todos os sentidos do senhor estavam envolvidos é como se o senhor tivesse entrado na frequência do pensamento dele exatamente entrado na sala de cinema da vida de Fabiano e a verdade é que essas coisas foram assim eu fui escrevendo isso escrevi muita coisa depois houve uma reordenação porque lá eu estava escrevendo fora de ordem e nesses momentos professor o senhor para aqueles que estão nos ouvindo era uma espécie de transe inconsciente que o senhor meio que dormia e sonhava ou o senhor estava consciente estava consciente eu estava escrevendo eu sentia que havia uma inspiração entendi eu escrevia muito rapidamente mas eu seria capaz de voltar a escrever entendeu eu não esquecia aquela fotografia que eu estava lá dentro entendi aquilo ia saindo ia saindo o mais interessante dessa história Fred é que você sabe a minha formação é matemática nunca foi história nunca foi de história eu nunca fui bom nesse negócio e o livro cita uma porção de coisas da história do Rio de Janeiro da história do Brasil nome de pessoas lugares e eu fiquei muito espantado que eu acabava de escrever depois eu ia procurar será que existia mesmo será que aconteceu isso será que é ficção muito pouca coisa teve que se modificar muito pouca coisa porque a gente tem as nossas fragilidades também e esse processo durou quanto tempo mais ou menos professor do livro em menos de um mês o livro ficou pronto foi muito rápido foi muito rápido ficou todo escrito depois eu fui mostrar para outras pessoas porque eu mesmo não acreditava o que é isso mas é porque o livro ele tem essa primeira parte que é a história da vida dele tem uma segunda parte que é a própria organização no plano espiritual do Lar Fabiano de Cristo conta isso o livro conta isso também e tem uma última parte que tem as meditações dele na cela que são coisas algumas delas de altíssima transcendência na cela porque fazia parte do convívio no convento no convento os frades vivem em celas são celas individuais ele ficava a largo tempo na enfermaria mas ele tinha a cela dele ao longo dos muitos anos que ele ficou 30 anos trabalhando no convento ao longo desses muitos anos ele teve muitas reflexões e algumas delas estão colocadas estão colocadas na terceira parte do livro final do livro ele tem um poema no final poema que ele fala do amor sobre o olhar de Jesus eu posso falar um pouquinho por favor enquanto o senhor pega aí eu vou escrever aqui nos comentários o nome do livro Mergulhando no Mar de Amor por César Reis eu vou ler aqui tomar liberdade de ler esse poema o poema se chama Sob o Olhar de Jesus é o nome do poema diz assim sempre sonhei com o olhar de Jesus aqueles olhos brancos de franca luz aqueles olhos densos aquele olhar olhos de manjedoura imensos olhos de cruz luminescentes generosos um mar de serenidade uma onda de paz uma bênção uma saudade uma calma que bem que me faz se os olhos são o espelho da alma posso imaginar a alma do Cristo é tanta pureza tanta indefinível bondade tanto amor e tanta luz que quando penso em Jesus existo existo porque sinto Jesus e sinto concretamente de verdade de fato fico arrasado só de pensar é tão íntimo e tão feliz que me dá vontade de recostar a cabeça sentir o calor e uma vontade espessa que clama ele está perto tão infinitamente perto e me ama por certo por certo me ama há mistérios da alma que não sei interpretar um gozo sem espasmo uma espécie de carícia que arrepia devagar devagar e delicia uma delícia ah Jesus Jesus nem desenho nem pintura você não está na minha mão mesmo pobre criatura eu vejo dentro de mim latejando como centelha viva quente e forte no coração e vibra sempre assim e me anima e me aconselha presente nunca reclama ampara sem falha pacifica e agasalha e me ama por certo por certo me ama esse é Fabiano de Cristo é a meditação banho de luz em palavras é isso aqui que beleza nossa professor obrigado uma meditação dele assim é assim caridade se a fé senhor nos coloca na estrada da elevação se a esperança nos anima quando fracassamos é a caridade que ilumina o nosso ser só pratica a caridade aquele que se doa a si mesmo a caridade nada exige tudo oferece Paulo diz que a caridade é paciente e fazeja não é invejosa nem temerada nem precipitada tudo suporta tudo espera tudo aceita é melhor de todas as virtudes Jesus é o exemplo supremo da caridade doou-se deu a vida na cruz como sublime legado de amor que passou a clarear os séculos a partir daquele momento ajuda-me Senhor para que a caridade seja diretriz da minha vida na vida de Cristo coisa bela professor e realmente quando a gente olha pra trás e vê tanto sectarismo tantos disputas de poder e opiniões e tal tudo isso é silenciado quando as pessoas arregaçam as mangas se debruçam pra ajudar os outros de maneira simples espontânea e às vezes até com silêncio aqui só fazendo melhor do que qualquer outra coisa professor a gente tem uma pergunta da Solange aqui que está nos acompanhando Solange pergunta o seguinte Fred o professor César resiste com Chico Xavier eu tive o privilégio de estar com ele algumas vezes menos do que eu gostaria e mais do que eu merecia eu queria estar muitas vezes com ele mas tive algumas vezes vou contar a minha primeira experiência com Chico Xavier por favor olha eu estava com o coronel Hollenberg que na época era o presidente do La Fabiana de Cristo e nós morávamos numa cidade de Minas Gerais chamada Três Corações que fica a uns 800 quilômetros de Uberaba mas aí nós saímos de Três Corações coronel Hollenberg e eu coronel Hollenberg já tinha alguma intimidade com Chico Chico como disse um dos fundadores do La Fabiana de Cristo eu era neóptico nós estávamos falando desde 1965 66 eu era muito jovem ainda então Hollenberg disse vamos lá no Chico eu fui todo contente disse para minha mulher assim era casada com o Coutinho eu vou lá no Chico ela disse eu não posso ir mas naquela noite ela fez um bolo eu não posso ir no Chico mas eu vou fazer esse bolinho com muito amor você levar para o Chico Xavier boa aí botei o bolo e fomos nós viajamos 800 quilômetros entrei na fila para falar com o Chico tinha aquela fila enorme Hollenberg já tinha intimidade foi entrando e sentou lá eu fiquei na fila quando chegou na porta com o bolinho bolinho no baro do braço quando eu cheguei na porta veio um sabe o que é um ponto de perfume ponto de perfume era um ponto que eu não evolava o perfume subia e descia eu sentia aquele perfume maravilhoso entendeu enfim e o perfume de qual que era o fragrância o aroma era um aroma eu não sei exatamente dizer era uma coisa maravilhosa entendeu era muito bom muito bom perfume lindo de morrer quando cheguei perto do Chico ele olhou para mim eu estava muito nervoso primeiro a gente estava vendo o Chico era tudo o que eu queria na vida ele olhou para mim riu e disse assim Sheila foi lá te receber né aí eu entendi que a Sheila era aquele ponto de perfume assim que ela me recebeu imagina lá fora na fila eu fiquei mais nervoso ainda não conseguia falar nada aí Chico virou para mim pode me dar esse bolinho que a dona Aurinha fez para mim viu muito obrigado olha eu não falei que era o nome da minha mulher não disse que era bolo não disse nada dona Aurinha pelo apelido e tudo você sabe Fred eu saí no primeiro encontro eu não dei uma palavra não dei 800 quilômetros não dei uma palavra só move a cabeça um pouquinho para cá para estar mais na câmera isso isso obrigado eu não dei uma palavra com o Chico porque lá fora que eu me dei conta meu Deus do céu eu vim falar com o Chico não falei nada mas pelo menos dei o bolo da minha mulher para ele que maravilha essa foi a primeira vez vou contar uma outra história do Chico por favor temos tempo aí nós estávamos em Uberaba esse autor já tinha ido algumas vezes lá no Chico já conseguia participar de algumas coisas mais próximas com o Chico numa dessas vezes era um sábado chovia mas chovia muito e o Chico tinha o hábito de aos sábados ele fazia evangelho na casa de pessoas necessitadas ele levava bolsa de alimento mas chovia tanto que na frente do centro era uma poça d'água só você não enxergava nada e ninguém tinha coragem de enfrentar aquela chuvarada e ver os riscos que tinha por ali porque era tudo barro era muita água e muita lama mas aí Chico começou a andar pessoal disse olha você vai escorrer você vai escorregar você vai ter problema mas Chico não vai disse não irmão já foi na minha frente eu vou seguir no caminho dele então o Emmanuel estava na frente ele foi seguindo o caminho nós fomos tudo atrás e ninguém escorregou uma outra história do Chico maravilhosa veja só nós estávamos lá tomamos um chazinho de tarde estava o Chico Xavier numa cabeceira da mesa estava um amigo nosso que era vice-presidente do La Fabiana que o general Xavier pessoa maravilhosa do meu lado na outra cabeceira eu sentado Hollenberg e mais umas outras pessoas e a conversa aí o Chico gostava de uma conversa amena tomando um chazinho uma conversa delicada ele gostava muito de rir enfim nessa altura o general Xavier que estava ao meu lado ele era bastante trigueiro bem moreno eu percebi que ele ficou muito claro muito branco muito branco de repente isso levou talvez assim 30 segundos um minuto no máximo e nessa altura o Chico Xavier do outro lado da mesa disse assim olha você acabou de ser operado no coração pelo doutor Bezerra assim mas veja isso que eu estou falando de você em 1967 68 por aí foi o que aconteceu ele ficou branco ele ficou branco devolvou um pouco tem a cor voltou daqui a pouco ele ficou pronto Chico disse isso muito bem passaram-se muitos anos bem uns 30 anos nessa história nessa altura eu era o presidente do La Fabiana de Cristo o general Xavier que tinha sido presidente antes de mim já estava bem velhinho bem idoso mas ele ia diariamente que naquela época nós tínhamos um jornalzinho chamado SEI que era o serviço de informação ele é que dirigia o SEI já bem idoso mas ele todo dia fazia isso pois bem naquele dia quando ele subiu lá no prédio onde nós estávamos lá Fabiana de Cristo ele se sentiu mal e eu o levei ao hospital foram 30 anos depois desse fato que eu contei ao Chico eu o levei ao médico ele fez vários exames exames de imagem etc no final do dia o general já estava bem o médico foi nos despedir pois é general só que você podia ter dito que foi operado no coração 30 anos lá a marca estava lá que coisa professor 30 anos depois a operação espiritual de um minuto de duração ainda aparecia no exame aparecia no exame foi operado no coração isso é o Chico Xavier essa criatura ímpar foi um privilégio nosso podemos estar perto por isso que eu falei eu vi menos vezes do que eu gostaria mas muito mais do que eu merecia professor uma outra pessoa que eu adoro muito e que a gente não fala o suficiente no movimento espírita tanto quanto o Chico que eu acho é o professor Pastorino Carlos Torres Pastorino e eu sei que o senhor conviveu bastante com ele eu estava até contando no início aí do grupo espíritos o apartamento biblioteca dele mas se eu pudesse descrever um pouco do convívio que o senhor tinha com ele também porque até contar um pouco da história de como Pastorino foi parar no Lar Fabiano no contexto espírita que é uma história fascinante é verdade Pastorino era um gênio ele foi oriundo da igreja católica ele era sacerdote barnabita e ele fazia o doutoramento dele em filosofia e teologia lá no Vaticano ele estava na Itália nessa época na Itália isso e ele teve acesso àqueles arquivos do Vaticano alguns arquivos bem reservados como ele sabia ele era um poligrota sabia muitos idiomas ele foi capaz de compulsar aquele grego o evangelho foi escrito em grego coiné um grego popular ele foi capaz de compulsar o que ele sabia do grego coiné com a tradução da Vulgata Latina que era a tradução oficial digamos da igreja e ele entendeu que havia várias atividades que procuraram compatibilizar as palavras com as intenções da igreja ele achou que talvez não fosse a melhor coisa umas discrepâncias né é exatamente ele foi obrigado ele questionou isso foi obrigado a se submeter a uma uma cerimônia de humildade humilhação chamada meia culpa meia máxima culpa que as pessoas rasgam toda a roupa jogam cinza por cima para reconhecer que está discutindo alguma coisa e que a igreja não quer assim século XX né que a gente está falando é exatamente então isso aconteceu posteriormente ele teve um outro problema Mahatma Gandhi pediu uma audiência ao Papa a audiência foi negada porque disseram que o Mahatma Gandhi ele usava aquele sare né uma roupa muito simples usava uma usava um cajado que ele se apoiava e para falar com o Papa tinha que ter uma roupa melhor essa foi a desculpa que deram para não aceitar a grande alma Mahatma Gandhi grande alma da Índia e o Pastorino era um grande admirador do Mahatma Gandhi então ele com isso ele resolveu sair da igreja aí voltou para o Rio de Janeiro ele era professor catedrático das universidades né professor de grego professor de latim como disse ele dominava pelo menos 13 idiomas pelo menos 13 e além disso ele era músico né ele era um gênio sabia compunha ele realmente era uma pessoa extraordinária e de uma modéstia uma simplicidade fantástica ele era professor do colégio militar do Rio de Janeiro né e ele foi o fundador do SEI que nós falamos ainda há pouco ah o serviço de informação de informação ele que organizou isso inicialmente pois é é incrível porque a gente conhece o topo 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 do iceberg só da obra de Pastorino que é o minutinho de sabedoria né é o resto é praticamente desconhecido depois eu vou te contar a história desse minuto de sabedoria também é uma história muito interessante mas vamos voltar ao nosso querido companheiro professor Pastorino ele montou quando ele veio para o Brasil como disse ele era sacerdote católico mas ele acabou conhecendo aqui a doutrina espírita deram livros espíritas para ele mas isso é tudo que eu acredito né e logo logo começou a frequentar um centro espírita aqui no aqui no Grajaú no Rio de Janeiro e daqui a pouco ele já estava ensinando né porque ele sabia demais as coisas ele montou ele tinha um apartamento biblioteca no centro do Rio de Janeiro na hora 7 de setembro tinha pelo menos 15 mil volumes nesse apartamento apenas de religiões comparadas filosofias e essas coisas transcendentes né em vários idiomas né que ele estudava esse negócio o tempo todo ele fazia uma reunião às quintas-feiras é uma reunião assim que participavam vários nomes importando o movimento espírita do Brasil da época né dentre eles o Chico Xavier sempre que ia ao Rio de Janeiro participava dessas reuniões o Divaldo Franco sempre que ia ao Rio de Janeiro participava dessas reuniões enfim eram realmente pessoas o doutor Jorge André por exemplo não perdiam reunião nenhuma dessas reuniões estava sempre lá pois bem quando chegou no final do ano de 57 a espiritualidade manifestou-se um ambiente espiritual era muito elevado ele estudava o evangelho essas reuniões eram de estudo do evangelho estudava praticamente palavra por palavra é daí que veio aquele livro dele A Sabedoria do Evangelho que eu deixo aqui para os espectadores se vocês colocarem no Google hoje em dia A Sabedoria do Evangelho PDF vocês acham os oito volumes desse trabalho pode baixar é uma obra patrimônio da humanidade é o patrimônio da humanidade é de você beber da fonte de uma maneira tão profunda e ele aborda com tantos ângulos a mesma passagem metafórico alegórico simbólico místico esotérico de uma maneira universalista quer dizer é maravilhoso maravilhoso pois foi dessas reuniões que ele acabou fazendo tinha uma revista chamada Revista Sabedoria essa revista tinha um encarte que era a Sabedoria do Evangelho essa revista saia todo mês então no final do ano ele juntava os encartes saia um volume um volume de Sabedoria do Evangelho assim que ele juntou os oitos exatamente é assim que ele fez mas então em dezembro mais ou menos de 57 com a espiritualidade manifestou dizendo assim olha vocês estão pensando que essa reunião é só para diletantismo cultural e aí eles complementaram Evangelho vivido é caridade aplicada e veio uma pergunta isso não diz nada ao coração de vocês? e aí a questão ele disse olha a carapuça entrou preparou preparou um estatuto né e no dia 8 de janeiro de 1958 ele reuniu em Assembleia Geral 54 pessoas dentre elas Chico Xavier e Divaldo Franco Jorge André e muitos outros nomes importantes do momento espírita brasileiro e aí começa o Larfabeiro de Cristo e aí o Minuto de Sabedoria é bem curiosa essa história do livrinho que todo mundo conhece azulzinho que vende em tudo quanto é lugar do Brasil esse é o best-seller do Brasil já vendeu mais de 10 milhões exemplares mas a história também dele é muito interessante porque o pastorino era um grande filósofo mas não era um grande administrador gerar suas dificuldades passava o tempo cuidando das escritas e tudo mas em termos de compra venda precisava de um empresário para ajudar ele exatamente aí um dia ele chegou para o coronel Hollenberg que era o presidente da CAPM na época que sustentava o Larfabeano de Cristo para isso foi criado chegou o coronel Hollenberg e disse estou numa dificuldade imensa como é que você me ajuda aí o coronel Hollenberg mandou lá no gabinete dele uma funcionária especializada nessa área de economia de finanças de contabilidade e ela estudou tudo e a situação é muito difícil mas ela viu em cima da mesa dele uma poção de folhinha de papel porque naquela época o pastorino tinha um programa numa rádio aqui no Rio de Janeiro chamado Minuto de Sabedoria e ele trazia o seguinte ele ia para o escritório dele pegar uma cadernetinha dessas que tem uma coisa uma cadernetinha e aí ele pegava o bonde e ia de bonde lá para fazer o programa na rádio dele no bonde ele fazia uma prece pedia inspiração e ele escrevia escrevia no bonde esse negócio aí quando chegava lá ele lia ele lia aquilo ao vivo na emissora de rádio e quando ele voltava ele rasgava aquilo e jogava isso na mesa rasgava e jogava isso na mesa pois essa funcionária quando ela começou a olhar aquilo ela ficou deslumbrada que coisa maravilhosa ouro viu ouro ali olha isso aí e aí pronto saiu a primeira edição do Minuto de Sabedoria foi aí isso salvou a empresa dele a organização dele tinha uma organização que estava muito mal mas foi salvo a partir daí as primeiras edições foram todas produzidas por nós pela HBM pela obra de Fabiana nas primeiras edições mais tarde a viúva quando ele desencarnou a viúva vendeu os direitos para uma outra organização mas continua até hoje sendo o best série do Brasil é espantoso quão sucinto quão sutil e quão profundo são aquelas páginas é assim meio parágrafo que você fica ali e ele fez escola porque hoje existe uma grande quantidade de livros desse tipo muito bom esse era o pastorino grande pastorino homem simples humilde uma modéstia inenarrável conversar com ele era um posto de sabedoria e aquilo era espantoso saia dele quando você olhava você estava tendo uma aula só que aquilo para ele era natural ele vivia isso estava dentro dele e o que é belíssimo professor é a gente poder enxergar todo esse convívio que o senhor teve com ele os frutos da obra dele em vida e poder continuar vendo esse fruto que se faz manifestar através da mediunidade do Divaldo que o Divaldo psicografou um livro pelo espírito pastorino chamado impermanência e imortalidade exatamente foi publicado uns 5, 10 anos atrás se não me engano o Divaldo me falou da dificuldade que ele teve de psicografar isso é mesmo por causa do nível muito elevado nós soubemos que o pastor ele desencarnou em 1980 com 70 anos ele está na espiritualidade ele frequenta lá chamada escola de sabedoria que aliás ele criou aqui depois de alguns anos ele foi morar em Brasília ele foi morar ele era professor da Universidade de Brasília professor de grego e ele foi morar em Brasília ele recebeu lá uma doação de uma área muito grande e ele lá montou a chamada escola de sabedoria que existe até hoje lá é uma escola ecumênica é, ecumênica maravilha para você ter uma ideia ali se trabalha se trabalha até hoje reflexões sobre a obra de Gandhi Mahatma Gandhi reflexões sobre os grandes pensadores orientais sobre todas as religiões não há nenhuma diferença são religiões são caminhos que as pessoas procuram o importante é que elas sejam felizes com esse caminho não é isso? então é isso que ele pensava ele era universalista pois é essa é a palavra eu queria tanto poder entrevistar ele aqui no Spirit Reflections quem sabe eu dormindo e orando muito aí angariado bastante mérito eu consigo ter uns dez minutinhos com ele lá na escola de sabedoria no plano espiritual pois é eu sou um fã de carteirinha você encontra lá na escola de sabedoria em Brasília muito até a biblioteca deles aqueles 15 mil volumes estão lá que maravilha você encontra lá também muitos desenhos e pinturas de grandes grandes artistas espíritas e até não espíritas todas aquelas aquelas ilustrações que tem nos livros dele você encontra lá os originais estão lá lindas ilustrações então realmente ir a essa escola de sabedoria vale a pena só que hoje ele não está lá não está lá fisicamente fisicamente então aí a qualidade desse encontro acaba caindo bastante pois é bom para resumir os pontos do nosso bate-papo ao redor da fogueira hoje a gente conversou sobre o Lar Fabiano de Cristo a história por trás do Lar Fabiano de Cristo o próprio Frade Frei Fabiano de Cristo a sua biografia o convívio que o professor César Reis teve com ele durante esse mês de escrever esse livro através de uma de um fenômeno mediúnico muito interessante peculiar né belíssimo e conversamos sobre Chico Xavier o próprio pastorino a sabedoria do evangelho a escola de sabedoria e todo esse material amigos está disponível na internet disponível na internet é só dar um google eu coloquei algumas coisas aqui nos comentários para vocês pesquisarem depois e para a gente fechar professor eu adoraria que o senhor pudesse reler aquela oração que a gente fez juntos no preparo antes de ir ao vivo aqui ao ar que foi uma oração amigos que me deixou todo arrepiado de uma beleza e a gente usa essa oração como as palavras de fechamento do nosso bate-papo hoje muito bom eu quero primeiro agradecer muito pela oportunidade esse encontro primeiro rever o meu amigo de tantos anos que alegria imensa que alegria imensa rever o forte firme feliz e bora de cabeça raspada vou fazer o que né acho que bom mas foi muito bom agradeço muito falar dessas coisas falar dessa fogueira deu um calor muito bom que bom que feliz eu te amei eu sou e te guarde amém obrigado todos nós essa oração que você pediu que eu vou ler mais uma vez ela faz parte do livro Voltei do nosso irmão Jacó o irmão Jacó foi um grande empresário trabalhava com a parte ele foi representante aqui das organizações Edson ele foi um pioneiro na venda de discos na venda de toca discos ele foi um dos pioneiros aqui no Brasil Frederico Figner o nome dele né Frederico Figner Figner né ele é um homem muito importante né e ele escreveu esse livro Voltei é um livro maravilhoso através do Chico Xavier é do Chico Xavier em que ele fala o retorno dele ao plano espiritual e o livro termina numa reunião muito bonita no plano espiritual com o doutor Bezerra e grandes grandes Sairão Guilhom Ribeiro né Cirne grandes almas e o André Luista participa então o André Luista foi convidado para fazer a prece final e é essa prece que eu vou ler agora para encerrar o nosso encontro com a nossa gratidão imensa Senhor Jesus dá-nos o poder de operar a própria conversão para que o teu reino de amor seja irradiado do centro de nós mesmos contigo e nós converteremos a treva em claridade a dor em alegria o ódio em amor a descrença em fé viva a dúvida em certeza a maldade em bondade a ignorância em compreensão e sabedoria a dureza em ternura a fraqueza em força o egoísmo em cântico fraterno o orgulho em humildade o torvo mal em infinito bem sabemos Senhor que de nós mesmos somente possuímos a inferioridade de que nos devemos desvencilhar mas unidos a ti somos galhos frutíferos na árvore dos séculos que as tempestades da experiência jamais te separam assim pois mestre amoroso digna te amparar-nos a fim de que nos elevemos ao encontro de tuas mãos sábias e compassivas que nos erguerão da inutilidade para o serviço da cooperação divina agora e sempre e que assim seja o Senhor graças a Deus graças a Deus um abraço no coração professor muito obrigado mais uma vez Geraldo Cora agradece aqui Deus te abençoe a dona Aurinha a todos os familiares gratidão esse era o Fabiano de Cristo que fazia exatamente isso era isso que o Fabiano de Cristo fazia hoje em dia só o abraço que dá para dar é assim tanto jeito a capa do livro não sei se é a capa do livro olha as mãos belíssima capa vamos achar na internet professor um grande abraço fiquem com Deus muita paz até logo um grande abraço